Depende do que você espera da sua corrida Se você quer desempenho, performance Depois dos 30 anos, a tendência é que o seu corpo vá perdendo massa magra De uma forma mais acelerada, aquele negócio de ladeira abaixo Mas a gente tem sempre um potencial Vamos dizer assim, deixa eu tentar simplificar de uma maneira mais simples Você tem uma idade, você tem um potencial, digamos assim, até certas idades Você vai crescendo até os 30 esse potencial Depois que você baixa dos 30, esse potencial vai baixando Mas a depender do seu nível de treinamento, o seu potencial não está lá em cima Então você pode ser melhor do que você foi aos 20 anos Apesar dos 20 anos você ter um potencial mais alto, você treinava muito pouco Aí você começou a treinar mais depois dos 30, quando já baixou o potencial Então você tem o pico de performance aqui quando o seu potencial é mais baixo Entendeu? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ou seja, o seu potencial com a idade vai diminuindo Mas a depender da carga de treinamento que você vem adquirindo Com a sua experiência e tudo mais Você vai otimizando o seu corpo O seu corpo vai ficando aquela máquina bem afinada, entende? Então justamente, você conseguindo treinar isso de forma constante e tudo mais Você fica mais perto do seu potencial, ou seja, do seu limite Do que você estaria aos seus 20 anos Porque você não tinha carga de treinamento, não tinha nada disso, muito mais Agora fica mais pronunciado nos atletas profissionais Onde eles ficam mais próximos ao seu pico, digamos assim E ficam trabalhando aqui Daqui a pouco o pico dele começa a cair, o potencial dele Ele não consegue mais e ele vai baixando Ele está sempre aqui, vai baixando, vai baixando, vai baixando Aí você vê isso Mas já quem nunca chegou lá em cima, para subir tem um longo caminho ainda Então, preocupa com a idade não, vai treinar, cara